Aqui na beira da Lagoa da Armênia, em Itacoari, eu fui surpreendido com um bando de andorinhas, inclusive tem várias ali em cima, nesse fio, em cima desse poste. Foi uma surpresa interessante, uma surpresa positiva, num dia que teve uma surpresa, pode-se dizer negativa, com um dia meio fechado, estava a previsão de ser parcialmente nublado, está meio fechado, mas claro que não vai impedir de te trazer muito conteúdo sobre essa cidade aqui, em Destinos do Sul, Natureza, História, Cultura. E eu estava filmando aqui as andorinhas, eu peguei também elas em cima de um prédio moderno que tem aqui na frente da Lagoa da Armênia. E depois eu segui um pouco adiante até esse ponto e estava conversando agora com o seu Claudio, uma pessoa que estava caminhando de manhã, conversei, e ele disse, não, são andorinhas, confirmou, conhece bastante, e disse que às vezes o bando é até maior, às vezes vem um bando bem grande, fica um, dois dias e depois outro dia tu passa, que não tem mais nenhuma andorinha deles. Peguei essa outra rua da cidade e continuo aí me deparando com esse bando de andorinhas lá atrás, não sei se dá para enxergar bem daqui, tá? O Memorial do Teatro São João, um lugar que eu quero visitar também, para conversar com o pessoal. E agora eu estou aí para um jornal, outro aquariense, outro lugar que eu quero conhecer para te trazer e fazer parte desse ou de outros conteúdos. Depois eu vou organizar todo esse conjunto de imagens que eu já peguei, e eu quero pegar bem mais para ti. E de tarde o sol abriu, aqui na Lagoa Armênia, é o nome correto, e nem é Lagoa da Armênia, é Lagoa Armênia. Algumas pessoas já disseram que aqui perto dessa lagoa, onde hoje está o prédio da Câmara de Vereadores, existia uma olaria, que seria de uma senhora chamada Armênia, ou que ela vinha de um país armênio, é o descendente de alguém que veio da Armênia. Mas são histórias que foram contadas e nunca foi comprovado, que ficou registrado, que se sabe, porque está registrado em Hata, que um vereador resolveu fazer uma homenagem ao país armênio, que ele viajou e conheceu, e que diz que lá tem lagoas, em lugares um pouco mais altos, é bem comum, e resolveu colocar o nome dessa lagoa, de Lagoa Armênia. É um ponto alto no município, no território do município, porque essa região, próximo aqui ao Rio Taquari, a cidade fica na beira do Rio Taquari, e o núcleo, o centro da cidade não fica tão próximo, mas uma parte da zona urbana vai até o Rio Taquari, é uma região relativamente plana, e a cidade está em uma pequena elevação, e ela está nessa pequena elevação, porque o Rio enchia e levava todos os pertences dos primeiros imigrantes açorianos que se estabeleceram aqui, a partir de 1764. Diz que teriam vindo, era para vir 60 casais daqueles que aportaram em Porto Alegre, que iriam para as missões e não foram, é toda uma história da imigração açoriana. E parece que veio só 14, mas sete já voltaram, e ficaram só uns sete, um primeiro núcleo inicial. E esse núcleo inicial, cansado então das enchentes do Rio Taquari, passa a se estabelecer onde hoje está a igreja, construída em 1768. E eles foram estabelecendo ali, obedecendo um plano de cidade, um primeiro mapa traçado pelo fundador da cidade, eu estou colocando o nome dele aqui, esse plano urbano foi traçado lá em Portugal. Isso para ser então a sede dessa freguesia, o entorno da igreja, a praça, as primeiras ruas, as casas, que segue até hoje como sendo o centro da cidade de Taquari, numa pequena elevação. E para construir essas casas foram utilizados tijolos, então dessa olaria que se estabeleceu aqui, ela pegava a água de um banhado, uma área mais baixa que tinha aqui, foi escavando, 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 e acabou dando origem à Lagoa Armênia, que depois, posteriormente, foi urbanizada, e colocaram todas essas benfeitorias que tem hoje aqui. Tem um espaço bem interessante, então, na Lagoa Armênia, para tu caminhar em volta dela. Tem lá a réplica do barco Tia Helena como um espaço para shows e eventos. E eu também achei interessante esse muro pintado com imitações das primeiras casas assorianas, algumas, talvez, têm se estabelecido aqui perto, enfim, em função da olaria, ou, como eu disse, na beira do rio. Realmente, um espaço bem interessante. Claro que vai ficar o convite para tu acessar destinosdosul.com, que é o nosso blog, que, além de mais conteúdo para ti e os links para nossas redes sociais, tem um link para uma página onde tu pode comprar passeios de um dia saindo de Porto Alegre, que o sonho, esse final de semana, pode reservar o teu hotel, ou entrar em contato conosco, que a gente pode montar um roteiro especial para ti. E é claro que eu peguei imagens para ti da igreja, em homenagem a São José, que foi construída, então, em 1768. E depois, em 1900, foi feita a Torre Bela. E depois, em 1879, foi feita a Torre Bela. O interior dela é riquíssimo em entalhes de madeira. Tem também belos vitrais, não são muitos, mas tem interessantes vitrais. E tem uma imagem de São José trazida de Portugal em 1700. E 56. O interior da praça tem também algumas casas antigas. Eu apurei que tem uma casa onde era antiga a sede da prefeitura. Hoje estou só escorada, mas a intenção de criar ali um centro cultural. Do lado tem uma casa que já foi a casa do artesão. Não é mais, não estava em condições, talvez se recupere também. Mas eu visitei uma pequena casa do artesão e vi um pouco do artesanato de origem açoriana com escamas de peixe, com palhas, bonequinhas de palha bem interessantes. Às vezes a gente não dá talvez uma devida atenção para esse artesanato típico que a gente precisa trazer um pouco mais. Em alguns museus a gente mostra, já mostrou dessa cultura açoriana em outros conteúdos. aí sobre Santo Antônio, Osório, enfim. Ali em Santo Amaro, que é perto daqui. Mas essa vez eu dei uma atenção. Eu levei uma bonequinha para casa. É bem interessante, um rico trabalho que é feito ali. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E ali na frente da praça também tem a sede do jornal O Taquariense, que existe desde 1887 e ainda produz jornais impressos à moda antiga num verdadeiro museu vivo da comunicação, como as pessoas que trabalham ali nomearam esse lugar. Eu estive conversando com o pessoal, vai fazer parte de um outro vídeo, está bem interessante. E um pouco mais abaixo tem o Teatro São João, construído em 1893, que foi recentemente restaurado e está novo em Folha. Num vídeo que eu vi sobre Taquariense um tempo atrás, dá uma olhada no canal, ele estava em processo de restauro e a gente disse que ia voltar. E a gente voltou para mostrar esse lugar incrível que vai fazer parte de um outro conteúdo, também um outro vídeo exclusivo, sobre esse lugar que evoluiu. Tem um memorial ali atrás, um café embaixo, que ficam de frente aqui para a Lagoa Armênia. Realmente são lugares interessantes e uma cidade que tem um patrimônio histórico riquíssimo e muita história para contar. A gente ainda vai contar com mais detalhes, quem sabe, em outras oportunidades, outras visitas. O pessoal nos forneceu algum material aqui que conta um pouco da história. Tem que conversar mais com o pessoal daqui da cidade para trocar mais ideias, mas principalmente para conhecer mais detalhes dessa história rica, dessa cidade aí que começou sua trajetória lá no século XVIII. A gente sabe, né? Se é salestinosdosul.com, que tem muito mais para ti. Tamo junto! Tchau!